O menor repertório de forró e de vaquejado do Brasil Elétrico pra vocês Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Eu tô solteiro do carnaval Vai, vai, isso é tudo milionário Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar minha maior paixão Largar a vida de gado só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu jibão Reclamar da minha cachaça, também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Eu corro boi e medo, eu tomo canabé Virado no meio da farra, vivendo no desvanteiro Corro boi e medo, eu tomo canabé Virado no meio da farra, vivendo no desvanteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Mas a minha mulher começou com a confusão Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Como eu vou deixar minha maior paixão Margar a vida ligada só porque é mulherão Reclamar do meu cavalo, reclamar do meu jibão Reclamar da minha cachaça, também do meu carrão Sempre pra eu mudar a minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa água E eu tô o boi mesmo, tomo canabé Virado no meio da farra, vivendo no desvanteiro Corro boi mesmo, tomo canabé Virado no meio da farra, vivendo no desvanteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Tchau 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 Tchau